It's Britney Day Fala meus amigos, tudo bem? Estou aqui na oficina Desamassa O carro do nosso artista Tiro Lipa Deu uma encostadinha na frente, desalinhou o para-choque Vamos pintar que deu alguns arranhãozinhos E fazer o pacote prêmio de nanocerâmica E a Cayenne vai ficar ainda mais linda Tiro, obrigado por escolher a Desamassa O Gayson trouxe o carro, moleque, muito gente boa E é isso aí pessoal, vamos mostrar para o Tiro Lipa A qualidade da equipe Desamassa É isso aí, acompanha mais um Antes e Depois É nóis A qualidade da equipe do nosso artista Tiro Lipa A qualidade da equipe do nosso artista Tiro Lipa A qualidade da equipe do nosso artista Tiro Lipa A qualidade da equipe do nosso artista Tiro Lipa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.